Eu já fui um bom empregado, honrado, no meu querido sertão Trabalhei de tratorista, fui orgulho do patrão Um dia Deus me ajudou, comprei um pedaço de chão Negócio bom do momento, agora é esse meu amigo Tiro trigo e pranto soja, tiro soja e pranto trigo Quem sabe preparar a terra, não erra, é lucro que não tem fim Já destoquei minha mata e areito do capim Tô plantando e tô colhendo, a coisa virou pra mim Negócio bom do momento, agora é esse meu amigo Tiro trigo e pranto soja, tiro a soja e pranto trigo Eu tenho todos maquinário, calcário Jogo muitas toneladas Depois ponho um bom adubo pra ficar bem reforçada Depois passo a hermissida, a terra está preparada Negócio bom do momento, agora é esse meu amigo Tiro trigo e pranto soja, tiro soja e pranto trigo Eu sou um homem muito franco No banco, eu entro de botinão Vem o gerente sorrindo e pega na minha mão Foi o trigo e pranto soja, tiro soja e pranto trigo Negócio bom do momento, agora é esse meu amigo Tiro trigo e pranto soja, tiro soja e pranto trigo Tiro trigo e pranto soja, tiro soja e pranto trigo Tiro trigo e pranto soja, tiro soja e pranto trigo Tiro trigo e pranto soja, tiro soja, tiro soja e pranto trigo Obrigado.